Bom, hoje eu vou tirar uma dúvida aqui, que eu sei que tem gente que tá sempre procurando por esse tipo de jogo, que é jogo de fazenda pra você jogar online com amigo aí multiplayer, tá? Então tem esse jogo que lançou aí agora, que é o Luma Island aí na Steam, atualmente ele está aqui por 28 e pouco, mas o preço cheio dele é 36 reais, é um jogo que não tá muito caro e dá pra você jogar com amigos, ó, aqui dentro do próprio jogo tem um menu de multijogador aqui pra você convidar seu amigo aí, beleza? Então é isso, esse é um bom jogo, Luma Island, deixa o like, se inscreve aí pra receber mais dicas e até mais.